Feirão de estofados da RCA, você já sabe que é uma loucura, o preço é imperdível e final do ano tá chegando, tem que deixar a sua sala bem bonita pra receber o pessoal aí na sua casa, né? Então tá aí chegando pra você um sofá super pillow, a medida 2,60, retrato reclinável de 4,990 por apenas 2,690 pode fazer este valor em 10 vezes. O mesmo sofá na medida de 2,30, super pillow, super confortável, tem um desse gente, é maravilhoso. O preço dele de 3,990 por apenas 1,990 pode fazer este valor em 10 vezes também. Chega pra cá, sofá, retrato reclinável, a medida 2,40 e o preço de 3,890 por apenas 1,890 pode fazer em 10 vezes no cartão também. Conjunto 2 e 3 lugares, o preço dele gente é imbatível de 2,990 por apenas 1,390 pode fazer em 10 também. Agora, este sofá retrato reclinável com entrada USB, olha só, já carregando aí o seu celular tranquilamente, a medida dele é 2,30, o preço de 2,990 por apenas 1,690. Agora, gira pra cá porque tem que ter uma sala de jantar como essa também, mesa em laca com detalhe em madeira, 1,10 por 1,10, com 4 cadeiras em suede, o preço de 3,990 por apenas 1,890. Agora, chega mais, que tem uma super poltrona de 399 reais por apenas 189 reais e tem aí várias estampas pra você escolher. Aliás, o sofá tem também várias cores, venha conferir. São quatro endereços em Campinas, mas hoje nós estamos na rua Dr. Rafael Salles, 300 no Bom Fim. Mais informações do telefone é 32030051. Eu adoro falar do feirão de estofados da RCA, porque é qualidade e garantia de bons negócios. Corre pra cá!